É assim que eu sei É assim que eu sei Cansada do trabalho Correu pra me encontrar em casa É assim Eu sei que pode ter sido por acaso Coisas que não tem o significado Mas eu sei quando ela deixa subentendido É preciso dar atenção a isso É assim que eu sei Nossas roupas misturadas Os sapatos dos pés trocados Toalhas molhadas nos travesseiros É assim que eu adivinho seus desejos É assim que eu sei Ela passa o dia trabalhando Mas não me perde de vista É assim que eu sei É assim que eu sei Agora está me procurando Sou o primeiro da lista É assim Eu sei que pode ter sido por acaso Coisas que não tem o significado Mas eu sei Quanto ela deixa subentendido É preciso dar atenção a isso É assim que eu sei Viagens que sonhamos fazer Maratonas nas séries da TV Toalhas sempre sobre os travesseiros É assim que eu adivinho seus desejos É assim que eu sei Eu sei Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.